E aí tchê, sejam bem-vindos a esse MMO Hard News de hoje. E hoje iremos trazer aí uma coisa que já é antiga dentro do mundo dos MMOs pra aquela galera que acompanha o canal, pra aquela galera que tá aí acompanhando as zoeiras da vida dentro do mundo dos MMOs. Todo mundo já sabe, já faz um bom tempo que Tree of Savior iria ter, iria não, vai ter um servidor latino-americano que desde a sua entrada na Stream Greenlight já tinha lá o suporte ao português do Brasil e América Latina. Ali já estava descrito já faz muito tempo. A gente teve aí a saga do Close de Beta, onde a empresa pegou e agilizou o servidor latino-americano dentro do Close de Beta que gerou uma comoção aí desnecessária dos jogadores brasileiros sobre o assunto que já era consagrado faz muito tempo. Mas sabe como é que é a galera, né? A galera peca pela falta de informação, justamente pelo fato de não acompanhar aqui o canal de Tio Inosh que sempre tá trazendo a informação pra você, não é verdade? Só que agora teve uma coisa adicional que aconteceu. A Level Up Games fez uma parceria com a IMC Games. Muito similar, se não disser, igual a parceria que, por exemplo, a PlaySpot não sei se tava já na fase da PlaySpot, da Kamex, sei lá. Acho que era a PlaySpot mesmo fez com o cabal online da NCSoft, da NCSoft, é, da AshSoft. Se bem que eu não sei nem se essa parceria ainda existe. Onde a empresa publicadora brasileira pega pra si o suporte do jogo. Então, basicamente isso, ficar sendo responsável pelo suporte do jogo. Se você for lá nas notícias da Level Up, você vai ler lá o textozinho que tem lá que é com grande prazer e orgulho que anunciamos a formação de uma nova parceria lá, Level Up e a IMC, desenvolvedor do jogo Tree of Savor, blá blá blá, ppp, blá 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 blá. E a IMC continuar responsável pela administração do servidor e pelas configurações do jogo. No entanto, com essa parceria, todo o suporte do Tree of Savor vai ser pela Level Up Games Brasil, certo? E também o suporte a pagamento do cash do jogo através do site da Level Up Games Brasil, sem a necessidade de ter cartão internacional e etc. E basicamente isso, você poderá baixar também o cliente do jogo através do site da Level Up Games Brasil. É só isso. Ai, Nashi, não entendi por que eu não manjo desse negócio de publicação de suporte. Eu tô um pouco me fudendo, eu quero jogar. O que que isso vai afetar o meu jogo, eu como jogador? Ponto. Primeiro lugar. Em termos de pagamento, você não precisava que a Level Up Games fizesse suporte, porque a própria Steam tem o sistema do boa compra, que você pode até parcelar a sua compra ali, seu cash de R$10,00 parcelado em três vezes. Porque, sabe como é, né? A melhor forma de se sentir pobre no Brasil é você parcelar uma compra de R$10,00, não é verdade? Então vamos lá. Basicamente isso daí e o suporte. Ou seja, quando você tiver problema de Ah, minha conta foi banida. Ah, minha conta foi isso. Ah, eu buguei. Ah, não sei o que lá. Ah, fudeu. Judas perdeu as botas aqui perto de mim. Aconteceu algum problema comigo dentro do jogo. Quem vai ser acionado para receber o seu suporte, o seu problema, será a Level Up Games Brasil e não a Steam ou a IMC Games. O que, na minha humilde opinião, é um problema. Porque a IMC que tem o controle do jogo, dos GMs, é ela que desbuga, ela que desbune, ela que bune, ela que verifica glitches, ela que verifica tudo isso. Então você está colocando mais uma camada de burocracia para poder chegar a quem realmente faz a parada acontecer dentro do jogo. Mas é a forma com que a IMC viu de forma mais, vamos dizer assim, confortável de se lidar com os jogadores brasileiros, é colocando aí a Level Up Games Brasil como parceira nessa empreitada do suporte. Pelo que eu estou vendo aqui no site da PlaySport, eles não tem mais nada com o cabal online, pelo visto. Porque você chega lá na parte de MMOs e você não vê o cabal online mais lá. Ou seja, deu merda Capitones, entendeu? E, sinceramente, uma barreira a mais de burocracia aí dentro do suporte. Level Up Games, vocês vão ter que trabalhar bem essa brincadeira aí, para que isso não transpasse para o jogador uma demora exagerada na hora de ter suporte. Porque eu sei, Level Up, que você sabe que o jogador brasileiro, ele é chato pra caralho. Ele vai mandar suporte das coisas mais idiotas possíveis. Principalmente pelo fato de que uma das coisas que com certeza vai acontecer é pessoas que não têm um computador com o requerimento mínimo para se jogar o jogo, chegando e fazendo. Eu não consigo aqui rodar o jogo no meu computador, dá um erro com o código não sei das quantas, entendeu? Ou erros que são tipo, graças ao jogo ter sido baixado, corrompido, por causa que a internet da pessoa é ruim. Entre várias outras coisas, esse tipo de ticket vai ser uma maravilha. Nós já conhecemos aí muito bem como é o inferno dentro do suporte de qualquer jogo, não somente brasileiro. Vou logo avisando isso aí para vocês. Ah, porque o Inácio está falando mal do BR. Não, em todo o mundo é assim. Nos Estados Unidos, na Europa, sempre vai ter um monte de gente pedindo suporte de coisas que já estão lá no FAQ. Entendeu? Que é o local de perguntas frequentes que ninguém nunca pesquisa, que ninguém nunca lê. Isso é geral, certo? Realmente, o povo realmente não lê. FAQ é uma coisa incrível, certo? Então tá aí, basicamente é isso. Quem controla o Tree of Saviors, quem controla os GMs, quem controla os banimentos por causa de bots que vai ter pra caralho, certo? Os banimentos por causa de Gold Seller, que vai ter pra caralho, certo? E várias outras coisas dentro do jogo é a IMC Games. Os servidores estarão na Steam. Então, se você quiser reclamar de servidor, você não vai reclamar com a tia Level Up Games. Você vai reclamar com a tia IMC. Mas quem vai escutar o seu choro é a Level Up, entendeu? Basicamente. Beijo, entendeu? Porque é a responsável por todas as merdas e todas as coisas positivas que acontecerem dentro do jogo. A IMC e a Level Up vai ficar ali só de ouvidoria, certo? O que vai safar muita coisa, né? Porque a gente sabe como é que é lançamento de MMO, né? Sempre dá uma merda, entendeu? Então tá aí, espero que fique bastante claro pra vocês o que a Level Up Games vai ser responsável. E principalmente pelo que ela não vai ser responsável. Mas eu acredito que nos TSS por aí afora, sempre vai ter uma engraçadinha que vai dizer... É, eu tô lagado aqui no Tree of Savior. Esses servidores da Level Up são tudo uma bosta. Sempre vai ter esse cara. Por favor, não seja esse cara, certo? Não seja. Não seja esse cara, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa vocês colocam aí nos comentários desse vídeo. E bem, um grande abraço a todos. Eu vou nessa. Falou. Fui.